Não fez o homem com o propósito de durar um tempo curto. E fez com o propósito de durar eternamente. Várias vezes na Bíblia, ao fazer referência à criação do homem, a Bíblia diz que juntas as estrelas da alva cantavam quando ele fez esta obra criadora. Significa que os anjos do céu celebraram a criação do ser humano. Nós não temos a compreensão universal do que é a nossa existência. Deus e os anjos a têm. E nós precisamos desta compreensão para podermos lidar bem com o que ocorre na nossa vida. Especialmente lidarmos bem com quem é Deus na nossa vida, de fato. Porque aqueles que não creem em Deus já o criticam e condenam por aquilo que acontece na sociedade humana. Desde guerras, que são movimentos gigantescos de atrocidades, como a morte por atropelamento de uma criança em terra-idade. Ou uma criança que, aos poucos meses de vida, já é constatada como tendo um determinado tipo de câncer. Estas ocorrências na vida humana, elas complicam e comprometem o nosso conhecimento de Deus. Para mim, um dos testemunhos mais lindos de uma pessoa que passou por prova no final da sua experiência é o testemunho de Jó. Em Jó tem sido a minha meditação já há quase um ano. E em Jó, no seu testemunho após a experiência probante pela qual passou, eu tenho um dos mais lindos testemunhos do que Deus quer fazer conosco quando Ele permite ou manda provas para nós. Que alguns tendem a defender a Deus, entre nós, tendem a defender a Deus insistindo constantemente que provas só vêm de Satanás. Ou provações. Especialmente pela própria história de Jó. Mas a Bíblia nos mostra que Deus manda provações. Deus usa, por exemplo, fenômenos da natureza para nos dar provas tanto do seu amor, provendo o alimento necessário, como nos fazendo lembrar que é Ele que proveu o alimento necessário. Então, tanto numa quanto noutra, Deus se comunica conosco, tanto naquelas que nós comemoramos, como naquelas que nós não gostamos tanto, ou não gostamos nada. Na experiência humana, que é muito curta, a nossa dificuldade é realmente conhecer a Deus. E na experiência de Jó, depois de toda a aprovação, no capítulo 42, ele disse, antes eu te conhecia só por ouvir, mas agora eu te conheço pessoalmente. Elio White, comentando a experiência de Jó, ela diz que a fé de Jó precisava ser aperfeiçoada. Eu tenho dito para alguns que se a fé de Jó precisava ser aperfeiçoada, eu imagino a minha. Então, as provas que me vêm não são iguais às provas que vêm ao Denilson. As minhas necessidades são diferentes das dele. E nós temos duas tendências comuns como humanos para interpretarmos as provações pelas quais passamos. uma delas é ele fez alguma coisa errada. Está pagando por isso. Talvez precise abandonar um pecado que está escondido. Durante 31 capítulos, nós temos a história de Jó na parte negativa. A única parte positiva desses 31 capítulos foram as duas declarações elogiosas que Deus fez para ele. No capítulo 1, quando todo o universo estava reunido em uma assembleia, lá apareceu também Satanás, e ele, ao fazer referência, perguntou onde tem estado, ele falou, tenho andado a rodear a terra. Deus olhou para ele diante de todo o universo, diante de todas as testemunhas, perguntou para ele, viste o meu servo Jó? Ele usou a referência de um ser humano com inclinação para o pecado, vivendo a justiça. Deus usou o exemplo de Jó. Deus não testemunhou sobre a pleia de anjos que dois terços permaneceram fiéis. Ele usou um indivíduo na terra. E disse, viste o meu servo Jó? Homem justo e fiel que se desvia do mal? Parece uma declaração apenas com sinônimos elogiosas, elogiosas, mas não é. Viste o meu servo Jó? Homem justo é uma coisa, fiel é outra coisa, e que se desvia do mal é outra coisa. No capítulo 2, depois da primeira prova das perdas materiais de Jó, Satanás insistiu novamente, e Deus então declara de novo as mesmas elogiosas palavras, só que ele acrescenta uma informação. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no capítulo 2 de Jó, esta informação adicional que aparece no elogio que o Criador faz a respeito de uma de suas criaturas. Criatura esta que é igual a você e a mim. Jó, capítulo 2, curva sua fronte para que a palavra não apenas transmita informações, mas ela produza transformações. Pai querido, obrigado pelo acesso à tua palavra com liberdade e com assistência necessária e imprescindível do teu espírito. ajuda-nos agora para que ao lermos a tua palavra a estudarmos os poucos trechos que temos. Eles falem a nós, falem segundo as nossas necessidades, nos confortem, nos instruam e se preciso nos advertam. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor, então, perguntou a Satanás, de onde vens? De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Verso 3, disse, então, o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. essa declaração para arruiná-lo sem motivos está vinculada aos prejuízos materiais que ele teve e físicos que ia ter. Até aqui, somente materiais. o prejuízo material é um dos mais dolorosos aos seres humanos. A Abraão, Deus deu riquezas. Ao jovem rico, Deus pediu de volta a riqueza que ele mesmo tinha dado para ele. a Ana, Deus deu um filho que ela não tinha condições de ter, ela era estéreo. A Abraão, Deus pediu de volta o filho porque estava ocupando um lugar excessivamente importante na vida dele, mais do que o próprio Deus. Ele disse, vai para o monte que eu vou te mostrar e lá devolve-me o teu filho, o teu único filho em sacrifício. Duas declarações extremamente difíceis para Abraão. Número um, o filho fora fruto da benção miraculosa porque era um fruto da velhice, um filho da velhice. Sara já não tinha mais menstruação nem ovulação e eles já passaram o tempo do vigor que poderia produzir um filho com energia. Mas o milagre tinha sido executado. A valorização daquele filho era extremamente grandiosa. Ele falou, me devolve. Número dois, ele pediu em sacrifício que ele mesmo tinha ensinado jamais sacrifique um filho seu sobre um altar. Jamais. Não façam como as nações pagãs. E era o próprio Deus falando com ele. quanta segurança nós precisamos ter de que é Deus que fala conosco, quanta segurança precisamos ter para que aquilo que for pedido de nós, nós compramos fazendo a vontade de Deus, ainda que seja difícil e contrária ao que nós pensamos, mas estarmos seguros de que é ele que está falando conosco. Quanta intimidade tem que ter sido cultivada antes. e Abraão caminhou para esta execução. Então vejam que Deus executa também provas em nossa vida no intuito único de nos preservar a salvação. Ele agiu contra Jó, segundo ele declara, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivos. a nossa vida pode ser marcada por coisas que nos arruinam. Nós podemos perder os bens materiais, nós podemos perder a saúde, nós podemos perder um filho, uma filha, podemos perder o esposo, a esposa, a mãe, o pai, perda será a marca registrada da vida humana para todos. Esta vida traz para nós muitas provas. Jesus chegou a dizer no mundo tereis aflições. Tendo bom ânimo eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo de um jeito que ele quer que nós vençamos. Ele não obteve o que pediu para o pai. Passa de mim este cálice, ele pediu. três vezes. E o pai não passou dele o cálice. Ele tomou o cálice. Quando ele estava na cruz, ele disse, meu pai, meu pai, por que me desamparaste? Outras traduções dizem, por que me abandonaste? vocês podem imaginar um ser humano com um sentimento de abandono e permanecer amando aquele que o abandonou? Eu tenho dito e quero repetir, você precisa amar quando a pessoa não faz o que você gosta. quando a pessoa faz o que você gosta, você já gosta, você não precisa amar. Seja a mãe para o filho, para a filha, o pai para o filho, para o filho, seja o amigo para o amigo, seja o marido para a esposa, a esposa para o marido, eu preciso amar a minha esposa quando ela não faz o que eu prefiro, quando ela faz o que eu não gosto. é nesta hora que eu preciso amar. E eu preciso amar mais a Deus quando as coisas não acontecem como eu espero, especialmente quando somos fiéis. Como eu disse, existem duas maneiras comuns de nós falarmos com Deus, ou olharmos para Deus, ou sentirmos sobre Deus quando as coisas dão erradas para nós. Número um, tem algum erro, precisa abandonar um pecado. Ou, ele cometeu um erro, ele estava em transgressão, precisa abandonar o pecado. E o outro é porque eu não fiz nada de errado. Por que acontece isso comigo? Como assim eu? Qual a vantagem? Que vantagem eu tive de seguir o seu caminho? O que eu ganhei em relação aos outros? Olhem pessoas que eu conheço, inclusive conheço dentro da igreja, que estão vivendo uma vida dupla, têm uma vida podre do lado de fora, e se assentam nos bancos da igreja, e vai acontecer isso? Este é o segundo comum questionamento de pessoas às ações de Deus em sua vida. São questionamentos comuns aos seres humanos que não conhecem a Deus. Tive a oportunidade e o privilégio de realizar uma semana de família e um seminário em Joanesburgo, na África do Sul. O retiro de casais foi assim o mais incrível da minha vida, porque foi numa reserva florestal, foi num safari, interessante, lá no meio as cabanas, um negócio fantástico. Naquela ocasião e naquele lugar, somente no final da semana, já no seminário, eu conheci a história de um casal que me deixou extremamente chocado. a relação deles era extremamente tumultuada e extremamente cruel. Da parte deles sobre ela, confissão que ela fez ao pedir ajuda particular, estando lá, eu os atendi em particular alguns deles. A comunidade que me recebeu lá é uma comunidade portuguesa, com alguns brasileiros na comunidade, na igreja. Aquela senhora dizia assim, ele não tem mais um relacionamento afetivo comigo, afetoso comigo, porque ele não me perdoa. Ele não me perdoa por algo que aconteceu há 11 anos atrás. E ele olhou para mim, estando ao lado dela, e disse, é verdade, não perdoa mesmo. O que foi que aconteceu? Esta senhora estava andando na rua, numa das ruas de Lisboa, Portugal, com um menino de 5 anos pela mão. Cinco para 6 anos, ele já estava quase completando 6 anos de idade. E, num momento abrupto, esse menino puxou a mãe, que não soltou-lhe a mão, graças a Deus, por esse aspecto, por esse aspecto. Ele puxou-lhe a mão e andou alguns passos fora do passeio, fora da calçada do pedestre. E, naquele momento, um carro se desgovernou de maneira proposital, porque o indivíduo quis fazer uma outra passagem nas ruas da cidade, e veio exatamente nessa direção e esmagou esse menino. Matou de maneira extremamente trágica. E este homem dizia que a responsável pela morte daquela criança era ela, em primeiro lugar. Aliás, desculpem, em segundo lugar, mas que em primeiro lugar era Deus. É Deus que dá vida, e só Ele tira a vida. Ele conhecia muito sobre Deus. Ele não conhecia, é muito Deus, mas ele conhecia muito sobre Deus. Desde a perda deste filho, ele abandonou a igreja. Ele não mais cria no que antes creram. E não perdoava a esposa por ser a responsável pela morte daquele filho. Eles tiveram mais filhos depois dele. Eles tinham no momento três filhos, quando eu os conheci. Mas a ideia de que aquele filho era insubstituível não permitia ele perdoar a esposa, e ele não a perdoava. E por isso a relação deles era extremamente sofrida e dolorosa. Ruim para ele, porque vivia com uma pessoa insuportável, não perdoada, ruim, transgressora consciente, e ela vivia com uma pessoa condenando o tempo todo de que ela era culpada por uma morte que já foi duro para ela superar a perda do filho. Imagine recebendo a declaração constante, está chorando? Está chorando? Pois você tem que chorar mesmo, foi você que matou o nosso filho. repetidamente ele falou isso para ela, essa mulher não entrou em loucura, não perdeu a sanidade mental por uma simples razão, a mesma que levava ele a não ter conforto na morte do filho já há 11 anos, exatamente a mesma fonte, a dele não tinha conforto, porque ele nunca conheceu a Deus, e a dela mesmo com acusações tão severas e dolorosas, o conforto vinha da intensa íntima profunda relação que ela precisou ter com Deus, além da perda do filho pelas acusações do marido, essa mulher teve no mesmo momento duas provações, a primeira da perda do filho e a segunda de ter que enfrentar uma acusação não lá no santuário celestial, satanás acusando os irmãos, mas aqui na terra, na sua casa, sendo acusada constantemente pelo seu marido, uma outra história, num outro lugar, um outro casal, houve uma separação dos dois, num momento extremamente crítico, com um filho pequenino com necessidades especiais, e agora o marido deixou a esposa com a criança, uma criança com necessidades especiais, ela não pode ser deixada sozinha em tempo algum, e ainda por cima, ela agora tinha que sustentar sem ter condições financeiras, estando agora separada, a reação desta mulher foi, eu preciso mais de Deus agora, do que jamais precisei da minha vida, como é que uma pessoa que perde duas vezes, perde porque nenhum de nós quer ter um filho com necessidades especiais, é uma prova, mas é também a prova do nosso amor por um ser vivo, que pensa e sente como um ser humano, e ela teria esta prova na vida dela, e a criança era realmente muito afetuosa, era alguma coisa assim, maravilhosa, ela disse, nos olhos dele, eu vejo o brilho dos olhos dos anjos, ela foi, imagino que seja isso, porque os olhos dele, na verdade era uma menina, os olhos dela brilham como os olhos dos anjos, que eu imagino que sejam, e ela com esse desafio, e ainda perdeu o marido acusando-a, mas na sua experiência mais amarga, ela estava vivendo a maior aproximação de Deus da sua experiência, da sua história, da sua vida. Uma mesma situação pode levar uma pessoa à revolta, e pode levar outra à consagração. A situação é a mesma, a prova tem a mesma intensidade, mas o resultado é diferente. O que faz a diferença quando a prova chega à sua vida? Podemos nós contestar diante de Deus o que ocorre conosco? Sim ou não? Será que eu pergunto para os internautas? Podemos contestar a Deus quando as coisas ocorrem que nós não gostamos? Podemos ou não? Nós podemos. o próprio Jesus fez isso. Jó fez isso. Jó discutiu com os amigos dele durante o espaço que vai do capítulo 3 ao capítulo 31. Foi só discussão o tempo todo. Eles acusando Jó e Jó se defendendo. E para se defender Jó acusou a Deus. Por que ele não fala comigo? Por que ele não me mata de uma vez? Ele começa o capítulo dizendo eu desprezo o dia do meu nascimento, que não haja sol nesse dia. Por que o dia não amanheceu escuro e jamais esclareou? Por que que a madre não se abriu e morri como um feto? Ele chega a dizer. Porque sepultado eu estaria descansando com os mortos e nada disso eu sofreria, sentiria ou saberia. Quando alguém pede a morte ela pode pedir para Deus não ser atendida e ser uma bênção. Mas ela pode pedir para Deus não ser atendida e ser uma desgraça. Não é a ação de Deus que define se é bênção ou não para aquele que recebe. Mas é o estado em que a pessoa se encontra quando faz esse pedido. O nível de conformação humana é simplesmente zero. Nós não temos conformação ao que sai a nossa preferência. Mesmo as pessoas mais passivas no seu temperamento. Porque pessoas passivas nas casas, nas famílias, normalmente toleram muito. E há homens, mulheres, crianças, que a gente olha e fala, mas isso, olha, tem gente que inclusive brinca, a gente tem que manter as portas fechadas, senão ele vai, tem que manter o teto da casa, senão ele ou ela vai ser trasladado, olhando para a calma da sua natureza. Esta pessoa, calma em sua natureza, não tem tolerância quando as coisas saem fora da sua preferência. A razão pela qual o calmo e sossegado é visto na sua casa como sendo bondoso, calmo, tolerante, é porque ele seleciona o que ele vai reivindicar. E as coisas que ele não considera importantes, ele deixa para lá. E o outro faz como quer. E ele acumula esses fazeres como quer, para um dia ele reivindicar nas uma ou duas ou três que ele prefere. Então, na verdade, é o desprezo ao que é tirado dele que o faz aceitar. Ele despreza o que foi tirado e fala, isso eu nem queria mesmo. Até tem uma brincadeira, que diz que o macaco tentando subir numa bananeira muito alta, muito alta, ele tentava, 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 macaco, imagina, macaco, um homem, um ser humano, tentava, até não caiu. Quando não conseguiu subir, ele olhou para a tia e falou, também estava verde mesmo. Ou seja, ele cria um subterfúgio para dizer, eu não quero, eu não preciso, eu abro mão, eu abro mão. Mas quando as coisas não acontecem segundo nós queremos, nós preferimos, nós gostamos, nós não temos, na verdade, natural conformação. Nossa conformação é zero. Por isso, eu preciso ter uma intimidade com Deus de conhecimento, para que quando as coisas me forem tiradas ou não me forem dadas como eu gostaria, eu posso olhar para elas como desprezíveis, transitórias ou não sendo essenciais. Se são bens materiais, desprezíveis. Se são pessoas que eu amo, não são essenciais nesse momento. Aquele que dá a vida tem o direito de tirá-la a seu prazer, a seu bel prazer, porque ele é sábio, maravilhoso, bondoso, santo e não erra. Essa visão, essa experiência, esse conhecimento de Deus, não vem por leitura bíblica, mas vem por relacionamento com ele. E aqui no livro de Jó, no capítulo 35, eu trago para nós uma reflexão de Eliú. Aliás, os que quiserem fazer uma leitura extremamente edificante, construtiva, tomem os capítulos 32 a 37. do 38 em diante, Deus começa a responder para Jó e o faz por quatro capítulos. Do 38 em diante, Deus começa a responder para Jó. Ele não responde para os amigos dele, ele só responde para Jó, ele só fala com Jó. Eliú não é incluído, os três amigos não são incluídos nesse diálogo. No final do diálogo com Jó, Deus diz que se os amigos de Jó, os três, não Eliú, os três, se eles não pedirem a Jó a intercessão, serão destruídos, porque não falaram bem sobre ele. Passaram o tempo todo, do capítulo 3 ao 31, por vários, eu não sei se meses, eu não sei quanto tempo durou a prova de Jó, mas pelo tempo que esses amigos passaram, eles passaram criticando Jó. E no capítulo 35, no argumento de Eliú, ele faz uma reflexão que nós às vezes precisamos muito. Verso 2 em diante. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que eu ganho por não pecar? você está questionando a Deus, dizendo, qual o lucro que eu tive de fazer a tua vontade? O que eu ganho de seguir os teus mandamentos? O que eu ganho de obedecer todas as tuas ordens? O que eu ganho de ir à igreja? Ajudar aos pobres, ser generoso com minhas ofertas, servir nos eventos que me chamam, me abdicar de ganhar mais com um salário que é muito mais vantajoso se eu tivesse algum negócio sujo? Se eu tivesse que usar bebida alcoólica ou narcóticos? Que dá um retorno muito maior. Eu abri mão disso. E se a pessoa gosta de bebida alcoólica e gosta de um outro vício, ele pergunta, abri mão, gostava de uma cerveja, não tomo mais, gostava de um cigarro, não fumo mais, o que eu ganhei com isso? Este é o questionamento dele, o prajó. Que não fala com os amigos dele, ele fala com Jó. Verso 3 de novo, contudo você pergunta, que vantagens tenho eu? E o que eu ganho por não pecar? Verso 4, desejo responder, disse Eliu, e você e aos seus amigos que estão com você. E agora ele inclui os amigos. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Ele veio falando no capítulo 34, do poder criador de Deus, que sustenta a nuvem no ar. Como é que ele sustenta? Ele perguntou. Como é que ele fala para o mar chegar ao teu limite e parar? Ele fez uma série de questionamentos sobre o criador. E agora ele pergunta, olhe para o céu e veja, mire nas nuvens. se você pecar, verso 6, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, o que que isso lhe faz? Ou lhe fará? Se você for justo, o que isso lhe dará? Ou, o que ele receberá de suas mãos por ser justo? Verso 8. A sua impiedade só afeta aos homens, aos seus semelhantes e a sua justiça, a sua injustiça, a sua justiça aos filhos dos homens. Se você faz certo ou se você faz errado, só tem você e aqueles que estão ligados a você que recebem o prejuízo ou o benefício. Deus não é afetado pelo nosso prejuízo e Deus não é beneficiado pela nossa justiça. Deus não ganha nada pelo fato de eu obedecer e Deus não perde nada quando eu desobedeço e pratico obras más. Só afeta a mim mesmo e aqueles que se relacionam comigo de alguma forma. Qual é o motivo que você faz à vontade de Deus? Nós temos uma tendência forte que não percebemos. Nós fazemos mediante troca. por fazermos a vontade de Deus, nós achamos que diante dos demais temos mais direitos. E esta é uma falsa concepção sequer do caráter de Deus. Muito mais do nosso. Muito mais do nosso. O meu caráter está pervertido quando eu fazendo algo, fazendo algo correto, abdicando de algo que eu gosto, me abstendo de algo que me faz mal, que eu estou fazendo algum benefício para Deus ou obtendo algum crédito do qual ele me é devedor. E isso está dentro de nós. Está no nosso gênesis. A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes e a sua justiça aos filhos dos homens. Aquilo que você faz de bem e aquilo que você faz de mal só afetará você e os que estão ligados a você. a razão pela qual você faz o que é correto e não o que está errado é por causa da semelhança que você quer ter com aquele que deu a ordem. Ser igual a ele é o meu alvo. Então, quando eu fizer o bem e as coisas me forem tiradas, eu quero ficar mais perto dele porque é o único que tem algo para dar. Eu não tenho nada para dar para ele. Mas eu quero estar mais perto dele para poder continuar neste diálogo. Jesus não o abandonou quando disse por que me abandonaste? Ele sentiu a solidão de enfrentar o pecado sem o amparo do Pai, coisa que nenhum de nós consegue suportar e que todos os que se perderem irão suportar. Todos os que se perderem irão suportar a ausência do auxílio do Pai diante do ataque de Satanás. O que nós vemos no mundo de tanto mal está sob o controle de Deus. A declaração está no Apocalipse em que os anjos seguram os quatro ventos significando todo o planeta Terra. Eles seguram para que as coisas não saiam como Satanás realmente gostaria. E pelo que ele fez com o Jó nós temos uma ideia do quanto ele quer fazer. Mas o alvo de Deus não é ficar brincando de esconde-esconde com Satanás. Ele faz, ele faz, ele faz. Não. O alvo de Deus é olhar cada um de nós e dar a nós todas as medidas e as ações que nos possam levar à salvação. o manter na salvação. O trazer de volta a salvação. E nesta ação o amor de Deus não tem limite. É bom isso ou é ruim? nesta ação ele está me procurando para me salvar de todos os jeitos possíveis, imagináveis e inimagináveis por nós. Ele está me olhando. Ele está olhando para a penha como pessoa, como indivíduo e quer buscá-la de todos os jeitos e a mim. E para isso ele não vai medir consequências temporais, limitadas, passageiras, ainda que dolorosas e altamente prejudiciais. isso é uma coisa boa ou é ruim? Que ele não vai medir esforços, mas o alvo dele é alcançar a salvação de cada um. Isto é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Por ser coisa boa, pense no motivo que ela é feita e não na ocorrência que teve. Estou tendo a alegria de ter aqui hoje o Robert e a Andrea que moram em Richmond. O Robert foi vítima de um acidente na sua oficina, a explosão de um tambor de gasolina. Ele me contou ontem que a queimadura foi de 30 e quantos por cento, Robert? 33% do seu corpo. Seu braço esquerdo ficou completamente perdido, sem revestimento nenhum de pele. A sua lateral esquerda também, seu rosto também. Como é que uma pessoa que é fiel a Deus, serve a Deus, um dia no seu trabalho regular ocorre um acidente, em vez de apenas explodir, apenas queimar ali a gasolina ou explodir, ele ser jogado longe e nada acontecer, é envolvido pelo fogo a ponto de tomar corpo do seu corpo quase totalmente. Não tem como. Você não tem como se olhar para isso e falar, Deus está comigo. Não tem como. Você tem que olhar, Deus está comigo antes de acontecer. porque quando acontecer, ele fala, apesar de ter acontecido, eu sei que ele cuida de mim. Do que ele está falando? Do corpo? Está falando do corpo dele? Do que ele está falando? Se o crente verdadeiro passa por uma perda muito grande, financeira, familiar, saúde, se ele tem uma perda muito grande, o que faz ele pensar, ele está comigo? Se ele acabou de perder, ele não está falando dos bens materiais, ele está falando só de uma coisa, a salvação. A salvação. A nossa vida é curta, eu disse no início. Questionar a Deus ou confrontar a Deus não será um problema. Se você o confrontar, vai ficar mais perto dele no que se refere à compreensão de quem ele é. Porque o dia que você conhecer a Deus, como é o nosso privilégio conhecer, a sua vida não será avaliada pelas coisas grandes ou pequenas que acontecem contra o seu gosto ou preferência. Ao contrário, nestas situações, nestas ocasiões, você vai se sentir mais amado por ele e mais próximo dele. Temos sido vítimas na minha família inteira. Temos sido vítimas de uma denúncia falsa, perversa, com um conteúdo verdadeiro no meio. E a uma pessoa se encarregou de colocar na mídia como se fosse verdade e milhares de pessoas têm lido como se fosse verdade. Alguns que estão sentados aqui viram como se fosse verdade. E alguns que estão sentados aqui estão falando para outros como se fosse verdade. A dor do mal praticado ficou pequena diante da difamação e da maledicência. Mas se para uma era necessário humildade e aproximação mais de Deus, para outra muito mais. Muito mais. Então, para a glória de Deus, eu quero dizer, eu tenho vivido nesses últimos tempos, junto com a perda de peso, eu tenho vivido os momentos mais íntimos da minha vida com o meu Deus. Eu tenho tido uma experiência de uma aproximação tão grande dele que eu nem tinha ideia que era tão profunda. Na prova, você não avalia Deus. Na prova, você não testa quem ele é nem o seu amor. mas você descobre qual é o seu relacionamento com ele e que amor, se tem amor, que amor você tem por ele. De fato. A prova nunca será justificativa para a rebelião. Mas a ausência de intimidade com Deus será a única razão da rebelião quando as coisas não saem como você quer. no capítulo 36. Eu quero concluir aqui com vocês. Depois de falar da grandeza de Deus, capítulo 36. Verso 5. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Quando você se sentir abandonado por ele, sendo que ele tem tanto poder, por que não fez assim comigo? Por que não matou aquele desgraçado? Por que não impediu aquele carro? Por que não sei o que daquela doença? Lembre desta frase. Ele é poderoso e não despreza os homens. Se ele está permitindo, a prova é o seu grande benefício de oportunidade. Olhe desse jeito. No outro texto, ele diz assim. Capítulo 36, versículo 15. Alguém podia dizer amém nesse auditório? É ele, Deus. É ele, Deus. Olhem só. Mas aos que sofrem, ele os livra. e em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele fala com eles. Olhem o que diz o verso anterior. E esse talvez se tenha que ter medo. Esse se deve ter medo. O verso anterior. Diz assim o versículo 13. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Olhem que coisa séria. Os que têm coração íntimo guardam ressentimento. mesmo quando ele os aguiloa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Os que se ressentem de Deus não clamam. Mas o verso 15 diz, mas aos que sofrem, ele os livra. E em meio ao sofrimento, em sua aflição, fala com eles. Ele não livra do sofrimento. Ele livra do ressentimento, meu povo querido. Ele está livrando você de ser tomado por uma tendência humana de não ter tolerância com as perdas. Nós não temos tolerância. Nós fomos feitos para a eternidade. Isso é bom, mas é perverso quando é usado contra Deus. E na dor, na dor, aqueles que conhecem a Ele e o buscam, Ele fala com eles. Ele fala com eles. Eu não sei que dor você já teve. E nem sei que dor você vai ter. Mas uma coisa eu te digo. quando ela vier, você não terá tempo de se preparar. É melhor que você questione a Deus agora sobre por que que a sua vida é tão monótona. E trabalhe para que ela seja vibrante na relação com Ele. mas cuidado, Ele responde em orações sinceras. E se você for sincero, Ele vai falar com você. Ainda que seja pela dor. Oxalá tenha tempo de falar antes que venha aquele que é o juiz de toda a terra. O Senhor está chamando você para uma entrega. Eu quero pedir que o povo do louvor venha. A entrega que você tem que fazer, só você sabe que aspecto da sua vida está tornando a sua relação com Ele monótona. Que aspecto está tornando a sua relação com Ele fria. Que aspecto da sua vida faz com que cada situação que sai do seu controle se fique chateado, fique ressentido. O que que deixa você tão injuriado com pessoas ou com Deus? O que que te incomoda, te irrita a ponto de tirar sua paz, a ponto de tirar a sua alegria? O que que faz isso em você? Só você sabe. Mas uma coisa eu te digo, entregue isso para o Senhor. Não reivindique o seu filho como faria como faria Abraão. Ele entregou quando ele pediu. Não reivindique os seus bens materiais se você perder porque ele pediu para o jovem rico e Deus amou porque ele saiu triste dali. As irmãs de Lázaro choraram a perda do irmão, mas foram a Jesus dizer para ele, como é que você pode fazer para nos consolar? Elas não estavam pedindo a ressurreição, estavam pedindo consolo. Onde é que está a sua dor? Onde é que está a sua sensibilidade? Entregue para Deus. Não diga assim, espere em Deus que ele não mexa nisso. Não diga assim, diga Senhor, tudo que é meu é teu, se quiser tocar, toque, mas por favor, não me deixe afastar da tua presença em nenhum momento. É isso que você precisa porque isso faz diferença. Preciso entregar, Senhor, Preciso a ti me entregar Quem se sentir entregando, não levante Quem se sentir entregando, levante e entregue Pense no que você tem que entregar e daí fique de pé Antes disso, não levante Não tenho nada a te oferecer Somente um coração e puro me encantou Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova em mim teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for É uma oração Preciso me entregar, Senhor Preciso a ti me entregar Preciso ouvir tua voz a me falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração e tudo o que Ele preparou Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Renova em mim teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Satanás atacou a minha vida na minha família Todos os meus filhos Cada um a seu tempo Exatamente na área onde eu sou apaixonado e tenho dedicado a minha vida E por causa da dor Eu cheguei a pensar em parar Mas Deus é tão bondoso Que eu estive naquele culto sozinho aqui A Yara não tinha condições de vir E quando eu voltava pra casa Sozinho Ainda com a dor muito grande no meu coração Eu liguei a rádio 95.1 E assim que eu liguei O locutor disse Esta semana estamos dedicando Ao reverendo Quem é que tinha morrido? Quem é que vocês lembram que tinha morrido? Billy Graham E vamos apresentar a vocês alguns trechos Do seu testemunho E imediatamente ele disse Eu tinha 82 anos E me perguntavam Quando o senhor vai se aposentar? Ele disse Aquele que me chamou Que me aposente E naquele momento Com lágrimas a ponto de ter que parar o meu carro Eu gritei diante de Deus Eu não vou parar Até que tu me aposentes Eu e a Yara Tínhamos um plano de parar em 5 anos Foi pro Beleléu Se o diabo pensava piorar Agora que complicou Eu só vou parar Quando eu parar de respirar A minha vida Foi devolvida pra ele Pra sempre Até que ele volte Ou que eu morra Você não gostaria de fazer uma entrega desse jeito? Até que morra Ou que ele venha Não quer fazer? Pense no que você precisa entregar E eu vou orar por mim e por você Se você não se achar ofendido Eu gostaria que você se ajoelhasse Mas se não pode ficar como está Obrigado Senhor Por ser o Deus que és Amoroso Bondoso Misericordioso E especialmente paciente conosco Muitas vezes Senhor Em nossa vida Como cristãos Como aqueles que deveriam conhecer-te mais Muitas vezes Temos questionado o teu amor Temos duvidado do seu amor Temos questionado o teu caráter Temos questionado até a tua justiça Neste momento Senhor Como indivíduos e como congregação Pedimos o perdão pelo sangue do Senhor Jesus Perdoa-nos por esta dúvida Que subiu o nosso coração Quando perdemos coisas tão pequenas As coisas deste mundo E obrigado Porque tu não desistes de nós E o que for necessário Ainda que nos doa muito Farás para nos salvar Louvado seja o teu nome Por tua persistência E pela dádiva maior Para nós todos Teu santo filho Aqui estão Senhor Pessoas que eu não sei Quais são suas lutas Seus struggles Suas batalhas Suas dificuldades Onde é que mais dói Para cada uma delas Mas eu sei Que todos teremos dores Neste mundo No mundo teremos aflições E quero pedir Senhor Com muito carinho Que te mostres para elas Agora que está em paz Para que conhecendo a ti Como é possível conhecer Pela comunhão diária Quando as provas vierem Quando tivermos que perder algo Não seja nada Diante do risco De perder a salvação Ajuda-nos Senhor A não perder de vista O teu amor Não perder de vista A tua misericórdia Não perder de vista A tua salvação Pois é nisto Que estamos concentrados Nesta manhã Nós estamos brigando Contigo Para que nos dês A cada dia A insistente prova Da tua busca Por nossa salvação Nós te pedimos Em nome de Jesus O nosso Salvador Amém Recebi a notícia Que a vovó foi examinada Está bem Graças a Deus Louvado seja o Senhor Eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz A cheia de abrigo A cheia de abrigo A terza Oруд�로 É uma